Música Wavulishizi wanza niwe radio ya twaifa mwizi mgulam nusuruni a mwafadhi. Amara yangina sijarimwale sheni hadisi ya nyumeni ya Vingaldina mabayakwe li kaya kanashisa. Yangi wana atakidin subira itekelezu wawo na iradio ya twaifa. Na ihadisi ini hivi ngwa haswauti ya bibi Fatima Saidi. Na waye asiriva itarehi ya ihadisi yadu. Ini hadisi ya wanza nuwaili moja uhiri wa mshogo moja uhiri wa mtoro. Wadunga na hawe marangu titin hao ata ushababini. Mmoja kama na mnyawe kako ula. Wanzani wani waja atafautiana nyangudu wakati wangia nroloni haumani wa shiupuzi. Waja warengia na mkoha hali ya huka kila umoja asijani sa kasina atinasuku atosanganishi hao wadzima na mnyawe. Mshego haudunga wabazazi arendi hatajiri dipovu. Toro adungundrima. Waye kasina nafasi ya mali. Mshego tagiri adzayamwana mtubaba amuhiri zek. Toro maskini adzayamwana mtumama mzuri amuhiri muna. Zek ajaamwana muna asijivuwa na uzuruwa he asivenza afanyirulo na wae. Wanawani wawaili waja wavenza na ahamahaba ya indramuno. Sipo ya wawujua itarehi ya wadzade wawu. Be hainkohayavira na wadzade mshogo tagiri ahara kabisa hungia harumadago la mtoro. Hadisi yatu le hakimu. Mshego va mirungu wao ahari mwandrolo. Na mtumishe wa he uenshi faransa na nzuwani. Be wakati unu mtumishe wa he a faransa. Mtoro asifanya sukuntaru amba kamona mwanzanu wae. Mana asahiliha nazibia sharazahi. Mtoro anawzevu ya kakila mwanashutu mzuri amparo malavuni amtamaniyo. Mshego! Mshego! Eee! Shelfi jobi vantavani saa. Ah! Swamahani mwanya anole retardema. Kila na heja vani kusi kusi. Tuhu finja mwana mtovi. Mwanashari ya mwema tuwa ni tsiheya na ushuka vani taa tuwa ni asheruha. Vulishia saa. Sha kusiduwa mtu ushola. Tajidu ya masinza ni mtu yata. Matisa wawede bangkomba. Mwanyesu kuzini wende nkosa ata usinti ya hamu. Matisa wukusim jeni. Wamu venga na biyansha rangu nezingiza ni eniji. Sabu watu wa mwana pesa unu nwumana shinti uli baba. He wawe. Mwanaunu. Famitwa mtu mavasamtu ulau hensi. Ha! Basi vavo hensi ya mshipa. Wahija ujua hende hombonduo pasi uwekia. Wa uafetima mtu vendeza ulaza ma vareni. Mana mwulungama. Shiju waafetima mtu kafiniki ya nzi. Wede wa ula zonyomo ono kao. Sava wa mtisiliza mwensi. Shiju waafetima. Wantu pia vani wa vingido uparao. Mana wakatundu fete taurafu. Basidi wantu pia mwenye sa... Noo. Wame naiparavani vwa hulafu wa suri. Wede wa tisho mkete tsidee alamali fanu na zangina marbesu. Pakada alamali bako kukuni shijibure mwesiwe. Shiju waafetima mtoro wa mtu sasa na we. Yewawe bako kulishi vwa zirako huwa mwungovani hama. Hanyo alakara kwa uosara evuhura. Lumu hivu andilisangia na ntunda wa malima. Uto wa ujibu mtoro. Kumbawa shetani mwana nyangu baba. Mwanyangu sikuwa mwantoku nzo guza kia. Vwakamu wa paradisi na tumo huku mazeni marisotu wakamu. Takida. Nyangu wa haruna maisha memakia. Bako ni senada goni. Na hurengi edemana sharia. Mwana tujomu wa sharia aivaka mwina. Be. Na kufiki ila banheja mwana tupo para. Hidemana na mlisha. Bapu msina na mrengi kia mwenye. Oke mwenye. Bako sabi madama wafe tefarantaho liyo. Tradisiwe ushe. Wawu wa teijivia. Kitina wana tuwa wata wafi ya tengani kia. Aa no. Bako wami chatofi nza nakinti simanta wana nfia tengani. Be usijuwa mwanyangu. Hilewa. Usijuwa mba wasika na shintu. Hululati nyangu. Wavu tujuru deni mtake ntiva na zingaw zingaw tu. Nishia mwanyangu. Dio kama ntugunuwa mbio moja. Wawu ujua mba wunashahu. Manaya mazambaho na ulimaji wa ufanya. Usijuwa mtumlimizi wa mtu alunashahe. Ha. Mwanyangu sede komori. Kia mwanyangu nakamu umlimaji wa tajiri. Sede komori baba. Wawu sanko ufudu warongoli. Itso wavenzi wa ulapinda wa suru alahima. Dio wasiziko intu ntuhalina. Nishia mwanyangu mpaka mta hinda mazuhala mengi malagoni. Hefushesa. Wokila sikuwa mwukia ma tambu tambu. Nesha nukulutambu zo. Pia sikisa mwanyangu. Nishia mwanyangu. Iyukaw kwa mwanyangu. Kia mwanyangu. Kia mwanyangu. Kia mwanyangu. Kia mwanyangu. Kia mwanyangu. Kia mwanyangu. Nishia mwanyangu. Nishia mwanyangu. Wabili niswarifuobu hau. Tumijulava sa njelu kontisa. Tuka tuambia kamwe. Tumijulava sa njelu kontisa. Njelu kontisa mwanyanye. Tuka tuambia. Sia ulade wawwe. Nguode wawe. Msomode wawe. Swanda pia nungozumanyangu. Mwanyi. Di hadilo kame. Mwanyangu. Ulule ya delini. Música Halil Mtoru Namchogo wa Hadisiwo Navamonyi Mduhazi Akiyawiam Hadisiyale Muzirongo wa 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 Sele Halilo Wanyu kama paru li shua Shua Rafa, wanyu jivalwa wa Jeje, jele zibakore Wanyu kama paru li shua Rafa Abazabani Mjada mbina wanyu Ari ufuzagati Zama jatu kaseka alilo Mdemru mzamtushua Kako mwona tampaka Nivalando tsamili yao Kako mwona Kaisuki otsamili yao mtukusimwone E Mshigo, tafadhani Mnishiba ko, ajali ziya maishaya Leo, na ikamu suarifu Ndevo mtukasi baki hao Lemujua wo, amba Sukukasikasa wa Wahinda upara Nagoni Mbamu hee Kasiju wa juara Lazima utomwonea Haya Labavo Utotahau Unwe lichakala Suku ile Hawjenye samba wavo Una pesa Unwe yangugashi Ishireo Na Zasali ya amba Ujipahari Labavo Ujituliazo Kamu nsingoni Vwata wabenza wa wajinyi samba Wana pesa Wata maferende wao Wanyi samba Wadwala zimono pinifeti Mujini E Mtoro Nishiba kuorengi za tube Womtu wala guwotu David Sijo amba Womtu munguma Jadisa mkinozulu Baku wasurongwa di zikweli Tafadha Hali mkweli Zohoja Mnishiba kuwarongoi zikweli Wawumkini tuwabiazo Unazo Au kanazo Zama zetu kabaka Uhuzina bali Ya maferende Na maferende Mwambilo wa Mnishie zibali Na wende la plaji Wanyu mwambia 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 Vávo, retona na levier. Chukangina, Inchá Allah, tanla kia, marhaba nyingi. Ah, santa, wajou wangu. Je vais t'offrir un mot Combiler une splende. Sabu, jwamba, wasi derjanga, mitzau. Wamita, parambilo, kwe, limba, antoshintu. Vami mwuna mba, naikati, naikati simu gare mweni. Ha, 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 humbulishe unu. Gare, mausuru wari gare. Gare, lapta lo gare ila gare wa. Shiti mtu nini? Mtu lo huma gare, yaani, uum gare mweni waho. Ha, ha, ha. Vako, nae gare utumambe emara nyingi. Ha, 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 kiliberu olufuru kutalo uziti. Vako, otamnogo walikoli. Eu tenhoido e a gente que soube. Ei, moinho, eu não gosto de Riwa de Riwa de Riwa. Namo minha mãe, eu não gosto de Riwa de Riwa, eu não gosto de Riwa de Riwa, você não gosta de Riwa de Riwa. Como você não consegue fazer isso aqui? Eu não gosto. Nunca não se sayia, eu não seipharei porque eu não gostei de Riwa de Riwa, mas por você não gostei de Riwa, você não vai fazer isso aqui. que o maria Andante f 해야 Você pode viver não Влад chorando Você pode do seu gancho Eu vou falar sua mulher E aí, o que você quer dizer? E aí, o que você quer dizer? isso. Vamos ver isso... É uma vez que não existi em mim, que não existia o riqueza e aqueles que estão nos trabalhando, lembrem do mundo! Pois é. os pais, eles dizem que não existiam as pessoas que não existiam. Elos, clip, compreendem dos pensamentos! Bom, o que vocês vivem? Pois é, o que vocês vivem? Bom, foram escutados para os pais, pois tem mais de machucar de vidas?! Tchau, tchau. eu não sei o que é isso? O que você está falando com isso? Você este é proibido. Eu não sei, mas eu não sei se que ela está aqui. Eu não sei se que ela está com isso. Mas ela está em meio. Você conhece que ela está com o risco para o risco? Sa risco? Você já não está com o risco de risco? Foi firme, sabe? Mas eu quero fazer isso. Você já está com o risco de risco? Então, você não está com o risco de risco. Isso, eu não tenho certeza. Eu vou te oferecer um amor 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 Eu vou te�� for me Eu vou te ontem Eu vou te entrecer um amor É ahhhhhhhhhhhhhhh Essa 뭔가 É aiutuma Eu vou te v tutorials Eu vou te like Eu vou teишando que elas falharam seja, Silica Ewa Salamu Aleikum Chef Eu vamo aффar uma coisa bem? Ele sim Sef, fazia isso Eu vi ele o que é um mal de vida Ele não está chegando pra falar? E ele não está chegando porque conclui Ele não está chegando para ficar assustada Sef, fazia isso Sef, fazia isso o que você quer dizer, a gente não olha a gente, ela só vem aqui e aí se vê. Agora vai, você não olha, você está no chão, você não olha, é que você está sempre a gente está no chão, você não vê que não vim aqui, você vai ver aí, você vai mas o chefe do domingo devem render, a gente lá vem aqui do domingo, você vai ver o nome da Nenhum, chefe, rismãni, narangaliye kila uyo na wamba ingi akumba, naika mnumoja, naika pima, naika shume mwanzanuangu, yani mtozipua, nitowe, 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 nitoge, kajede yungu, da goni ndenazile, nivuskoman, tina suamahani mwanzanuangu. Mwenye vilishia, togualifanyaso zintukia, sifaf, mana wami, 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 zintua hudal kumba lao, ujua, ujua tukotio, wodo lazimu nilikumbalangu, salo. He, zijeza naza, vika ilazimu, uwene haya kalimaluwa lurongwa wavu, haivo ikawu, amba wawidi yaka lazimu anu nchishamizi, vika kaya lazimu anu nishananguwa, asusuli, asusuli, halini, haivo kiasi angudarunga nao, kaya lazimu kalimaluwa lurongwa, luhonesi haya, bezo dalili amba wati mtu honistiri, zo dalili, kawa viri mpumo, kwa lantwothi au jimbilana wa shambani hangu, wala kunimba tashiroboshahu, haujama wangu, na uwanzanu wangu, ikawumani nsivenza nikevamoja munawe, yode zama, zimazampu nakoli masuzi, leo zinde zama. Vrishia mwenye, msijihete hete, alo, nekeze mado, chafu unu, usigirete na mlongo wadagula, utosewa utuwa, natia maravi. Toka ya mgiani, bevavo, uyelewa mba, kumba la mlimaji, wodo unu unu wadepare, jelsede wami, jelsede wami, halu unungoto zinaizu, likumba langu, lini, nulisa holo, auru mwambale nkumba, basi choka ufu, wawene ahali ya, vida. Вы, eles seguem? Eles seguem. Ei, não seja o salão. A gente não quer dizer nada. Temos que eles saibarem. Temos que se fazer? Engenho. 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 Mwenye. Wau é um malice. Wau é um malice. Sabe um malice. De novo solido. Não adora. De novo solido. De novo solido. Ele também está com uma fenda de novo. Eu estou falando de novo. É isso. Agora que eu. Eu estou dizendo. Eu estou com o que estou com alidão. Você não quer dizer? Você não quer dizer? Você está com o dão. Amém. O que é isso? Tini, Markabu Markabu, tena Markabu Nemana be Markabu Vaniu hambia orimana na mushego Atarizimbiana Atamananto vio tunakamdinga manakonomba Unituanzimbidio amregeza Walachi siya mini uparana tena, wamna wai Dehairi Mana omu na mushego morde mwalahu Walachi suona taifaida ya hui para uhaheju Sede imali Sede amasta Na vio mana tumunti ni Wakutuara buzi duskuri yaho Vuo jise, hana nuhambia Nishabe tishwele wami wangu Tovindu zuuri marudiyo Watu jeila na mushe waho munea na lada Univingi mba usuru tamania Bihairi, atata uvire Zopere mwesi mungu Ah Remakwe li Shengisha mtugishindu harija Dei, ini pia hairi Mana jeli Tovizanguna komba zomshego Na kuzu uja Basi tukatipara fedha Sia ni leo Taparatana shuntu Na kutani zirongo webe Arentongo yantu kapalantu Nishu, hairi vwa zirongo wawawu Sijaka mba wami De na mtampu wani Nasaidi niti nita wamaniana Haya mama Mwenye kangia mpesa Kasijona kawa muntu Sila malavuni Udali ujua Udali ujua Tiringi mantovi Uleti niti ya kapal Uchila wahari Nihidi hali Kila katila mozo Tijema mantovi Nindilishidi yao Darile Harisi ngia Nitovi Wawu ajanzi mbijemba Wae Katola mahumba Wae kalikumba Wae kalikumba Jini de kanambi yae Yayo madzida yaanya Mmba yae yalisi hungavi Wae na mshiwahi na umwanawahi Afayetide ya wali atawapara leo Kuelu zemazampu nda masuzi Beto uvere Mana tajua Ama wakutuma ini niti ni hae Juu Navani na lavani Nisenda namlidi tanufanyo morde mwosiva Hairi nishuangulisha Nisivay 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 Sashoma nanti nakuli Nisivay Nisivay Tafaz Nisivay 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 Na wakutuma ini mwa suku At 25 Suku saa Tio ija Ta suntu ando nezintele Allo ina milayı Tisi satela Ha ha Hairi voe za hoteli Yamana leo kamwe Kwa tozila Leo Kwa tozila Zinzaja Kwa tozila E na ta imagi uhowe, ta ena shinto ule Ufikire sikuzini wa iti havanosu na watu etena Bana, bana, wangosu na mtona problema Zeruja kama na ziduambuwe, jeku wa kamira Na tohule, mantoma, atopandoro Unde mne, dilu kanasi makoto mbremetire mshego Hata kweli Tungunhambia ulo, utovua wahidzaya rani shiruto shilao Mana, mala fedha ulinakamwe, nsigwana mbali lijaliko lao Hizitongo za mshegoanambia zo, hakanba ma fedha wa he Na wami lazimuwa na mregeze yo Mewangu, nakantongo deyo, tika lia rathi mana mtili abisi Nekafidha ya he, tika lia rathi Mregeze, ndi ringi kamu, nda kamwe, uivele Bani Kwezi Wale masandu kulahavi Uli rati ya maashintu Santuku Wee, maashintu le rati ya maankiba Mwatele ya msheno Kusishemelete jichara para mwiti uku, hali honga Kwa 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 honga Kwa hili Como vai ter um pedaço para mim, como se é que nós fazemos isso? Isso é bom, e eu sei quem está, deve ser ele. O que é que é, para mim você? Continuação a um j areas. O que é assim que você quer dizer o quê? Apenas que não é que você faça. Olá, você tem um garanto. Apenas que é isso acontecer com você, não é que não é que não é que não é que não é? Hey, eu sou que não vou lema e ter que ser, hein? São que é que não 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 é como é que não é que não é que não? E é que não é que não é que não é? Eu vou te oferecer um amor, que é uma espécie de amor. Eu vou te oferecer um amor, eu vou te oferecer. Banda mtoro na mshego, wanzanuwaili wa manhana, ila umoja aliobaina sama watu al-aruthi, kayavira mezimiraru na mtumishe wa mtoro, azayamwana amhirimuna. Ndantobeo, anatibkawa mtoro, свойu ya na momekani, hangeliwa na mholäsiyo u Zombisha. sanatibkawa na mtoro, amirapinto, iteo, huu intuitive? Phantibbha lahuri, me chamu zirina na Malambe ee hum 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 amico por unha na mema Maria sa amico nono simira kusinha le mwana ukua behusinha me zama nga le mwana ooooo ooo a a a a a a hey imambo religio lala hum macaole mwaku kucum velha mishuya katoliki nilile vangalwawana O que você está fazendo? 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 Amém? O que você está fazendo? 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 E aí? O que você está fazendo? 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 O que você está fazendo?